E puxar pra mesa. Opa, aqui enganchou um tapete. Janelas, casa cor, corta, porque tem um coisinho atrás de você. Muita coisa pra acontecer? Roda as duas. Dentro, não. Dentro nada. Isso aqui, como é que chama mesmo? Cobogó. Bo-co-bó. Co-bo-gó. Co. Você também achou que ela ia fechar? Achei que você ia falar, mas ainda estava esperando que eu fosse falar alguma coisa. E agora com vocês, a arquiteta-celebridade Bianca Marangoni. Vamos lá, Bianca. Agora você no palco. Mas que música você vai cantar hoje? Por enquanto, eu sou a arquiteta mesmo de cantora. De gravação, de cara, eu não consigo. Maravilha! Música 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 Obrigado.